Carinho, dança comigo ao som de um caboclinho Cê é minha deusa fina, princesa pernambucana azul do mar Meu coração de alegria expandiria E o meu país e o mundo inteiro saberia Dessa ponte se maluquice meninice de gostar É tanto amor que eu vou te dar Ainda vou enlouquecer de amar, enlouquecer Se você quer se tiver mais que o meu carinho Dança comigo ao som de um caboclinho É, você quer se gestir? É, 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 é